E aí galera do canal Android 2014 Maníaco, vamos continuar aqui com Gangue Star Vegas pessoal Então bora pra próxima missão que o bagulho tá ficando cada vez mais difícil Muito simples com o Frank Então bora lá, vamos ver qual é o objetivo da missão Você já ouviu o Dr. Paul Severn? O cara de esses public health iniciativos, clean needles, condoms, e todo esse tipo O cara que está toda a televisão, endorsando o seu palco, Rev. Goodman, por meio? Eu recebi Goodman esse endorsement, na verdade Um pouco de semanas atrás, Severn e eu nos reunimos em uma aução e nos encontramos em uma bidding war sobre um estate-of-the-art-se-plane E sendo o senhor que eu sou, eu deixei ele vencer Então ele se derrubou do brilho do brilho do brilho, e você conseguiu pedir o seu endorsement no mesmo tempo? Com o dinheiro, o problema é que eu realmente queria aquele avião, então você vai conseguir ele para mim Você quer que eu pegue um avião? Isso não é exatamente algo que eu posso simplesmente desligar no meu bolso Desligar no seu ass por tudo que eu posso Só vá para a marina e faça o trabalho Agora! Caramba, e lá na marina de novo? Vamos lá, né? O cara tá mandando na gente Tem poder Frank, seu viado! Bora lá Dá bem que eu já deixei um carro aqui mesmo Eita, tá cegue, amor Oxe, pra onde que esse GPS tá apontando? Ih, é o doido, é? O GPS desce uma volta do caramba Bom, que é pista... Ai! Só porque eu fui falar que é pista reta, é batida feia, bicho Conseguiu bater numa pista reta com um caminhão de boleiro E a gente ainda tá na contramão Eita, frela Que derrapagem linda Sai do meio, caramba Oh, meu Deus do céu Pronto, chegamos aqui Agora a diversão Roube o avião Vamos ver lá Por onde que é? Caramba, bicho Tem que matar Os policiais Meu Deus do céu Atira, droga Caracu Para não Tem mais outro aqui Vai! Aí Pegar o dinheiro aqui Cara, tudo pobretão Não tem nada no bolso Com medo de cair na água, bicho O que que a gente tem que fazer Caramba, bicho Que isso Como é que controla Nossa Como é difícil Caramba, que dificuldade Que dificuldade, velho Filho do céu Não vira Caramba Como é ruim de controlar Por ali, pessoal Caramba Nossa, calma Não tô vendo nada, bicho Ah não Ah não Por aqui é difícil De mais controlar Que avião Do caramba Já vai devagar mesmo Fica aí Meu filho No mar Que é mais fácil Olha só Caramba Que ruim Ah não Controla Pessoal Calma aí Eu vou ver Se tem como Configurar aqui Para Jogar com o avião Porque Meu Deus do céu Pô caramba Aqui não Aqui Droga Do caramba Mesmo É muito Rude jogar Por ali Que Ele Copia Não Sei Como É Que Controla Essa Porcaria Ah Vai Vagar Mesmo É Só A Droga Meu Deus do céu Pessoal Como é ruim Esse avião Que Filha De Uma Mãe Ai 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 É É Muito Ruim Cara Que Isso Meu Vou ir devagar Mesmo Pessoal Porque É o Jeito Que Avião Do caramba Ruim Imagina Que eu tiver Na tela De avião Ai Que eu Não Vou Ganhar Mesmo Nessa Lentidão Que ele Tá Ai Caramba Ele Quer decolar Ele é Louco Caramba Meu filho Decolar Não Ah Afinal A gente Vai Chegar Nunca Caramba Se eu Soubesse Como é Que Controle Esse Ai Droga Devagar 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 Isso Vira Ô Caramba Vira Mas É uma Dizama Mesmo Não Vira Mano Não Vira Ele Quer Decolar Meu É o Caramba Mesmo Não Veja A hora De terminar Essa Missão Missão Dos Demônios Mais Rafa Aqui Meu É Só Não Dá Bicho Não Dá É Só Colocar Um Pocinho Aqui Pra Frente Que Ele Sobe Ele Deco Meu É Muito Rundo Controlar Avião Caramba Peço Que Que Isso Quanta Dificuldade Ai Caramba Caramba Ai Bateu Pegar O Jeito Aqui Ó Ó Ó Ó, ó pessoal, agora conseguimos, conseguimos, ó, já controlamos bem, só é ruim como é que sobe, seu chato, que avião do caramba. Ó, e a missão foi concluída, muito simples com Frank. Frank quer um avião e você vai roubá-lo, e a gente roubou, né, como sempre, a gente termina as missões. É, pessoal, quem gostou do vídeo aí, dá um curtir, compartilhe, se inscreva no nosso canal que não se inscreveu, porque a gente vai continuar na próxima gameplay, valeu pessoal, vou ficando por aqui, fuuuu.